Vai tentar jogar e a tela tá sempre cinza, tatalugas ninjas vendas, que vai ser uma nova série, uma nova série de pincéis, olha os tipos de tatalugas ninjas, tem aquelas duas primeiras versões, que é essa daqui que é a mais esquecida pro cara, e tem as tatalugas do filme, aquelas que estão na outra série das tatalugas ninjas, e o urso, e a era que é isso E aí, man, eu... E aí, man, eu... E aí, man... E aí, man... E começa a série... Onda 1 Ele tá com muita raiva hoje A única coisa que eu temo... Já é, né? E aí, né? E aí, né? quer dizer que os coeng pegaram os seus irmãos é as coisas não estão muito bons para o seu o que você quer caro só que você não acha a família da conta dos coeng sozinho e sendo preconceituoso de novo não confiando nela porque dizem que ela foi sequestrada pelo o 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